Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e hoje estou aqui com o Boaz de Oliveira do canal Boaz de Oliveira de violoncelo aí do YouTube e nós vamos tocar alguns hinos aqui gravar alguns hinos para você então não se esquece, se inscreve no canal deixa seu like e comenta aí o que você achou do vídeo Boaz de Oliveira Boaz de Oliveira Boaz de Oliveira de Oliveira das Boaz de Oliveira dos Boaz de Oliveira das A CIDADE NO BRASIL